Se ele perguntar por mim, diga que eu estou bem Que eu estou feliz e que eu já tenho outro alguém Se ele perguntar por mim, diga que eu estou feliz Que eu estou curtindo a vida do jeito que eu sempre quis Só não diga a verdade pra ele que eu estou sem alegria Que eu fiz o meu quarto da minha pequena ilha Que eu estou com sombrancelhas e cabelo pra fazer Que eu perdi a vontade de viver Mas ele sabe que isso nem combina comigo A garota que fica de coração partido Por mais que seja difícil eu vou me acostumar O tempo é o melhor remédio pra me ajudar Mas você nunca me verá chorar Mas você nunca me verá chorar Por mais que seja difícil eu vou me acostumar O tempo é o melhor remédio pra me ajudar Mas você nunca me verá chorar Mas você nunca me verá chorar Se ele perguntar por mim, diga que eu estou bem Que eu estou feliz e que eu já tenho outro alguém Se ele perguntar por mim, diga que eu estou feliz Que eu estou curtindo a vida do jeito que eu sempre quis Só não diga a verdade pra ele que eu estou sem alegria Que eu fiz o meu quarto da minha pequena ilha Que eu estou com sombrancelhas e cabelo pra fazer Que eu perdi a vontade de viver Mas ele sabe que isso nem combina comigo A garota que fica de coração, de coração partido Por mais que seja difícil eu vou me acostumar O tempo é o melhor remédio pra me ajudar Mas você nunca me verá chorar Mas você nunca me verá chorar Por mais que seja difícil eu vou me acostumar O tempo é o melhor remédio pra me ajudar Mas você nunca me verá chorar Mas você nunca me verá chorar Não Você não, você não, você não, você não, você não Nunca me verá chorar Você não, você não, você nunca me verá chorar Você acabou de ouvir a música Você nunca me verá chorar Nova do meu CD A Danada Sou Eu Pra você que ainda não sabe Vai aí, tá em todas as lojas Tá no digital também E galera, acabou a festa da Ludmilla Aqui todo sábado Poxa vida Mas gente, olha só Eu adorei ter feito a minha festa aqui na FM o dia